Lua minha doce amada Amorosa e provar do teu amor Lua eu peço por bondade Não deixe nunca que a saudade Me traga assim mais tanta dor Não se esconda mais de mim Se não quiser ver meu fim Um eclipse total de amor Um eclipse total de amor Lua minha doce amada Nesta noite iluminada Me faz poeta e trovador Nessa brisa carinhosa Quero ouvir a tua prosa E provar do teu amor Lua eu peço por bondade Não deixe nunca que a saudade Me traga assim mais tanta dor Não se esconda mais de mim Se não quiser ver meu fim Se não quiser ver meu fim Um eclipse total de amor Lua eu peço por bondade Não deixe nunca que a saudade Me traga assim mais de mim Me traga assim mais tanta dor Não se esconda mais de mim Se não quiser ver meu fim Se não quiser ver meu fim Um eclipse total de amor Lua eu peço por bondade Não se esconda mais de amor Não se esconda mais de mim Se não quiser ver meu fim Amém